O Zoológico do SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, recebeu milhares de pessoas no Dia das Crianças, reunindo famílias de Manaus num passeio educativo e gratuito. A pirarara, ela realmente, ela chega a quase 3 metros de comprimento e é um peixe de longas migrações, né? Eles vão do Pantanal até a Amazônia. Só em 2015, no ano passado, o SIGS recebeu cerca de 140 mil pessoas para visitação. O Zoológico do SIGS possui um projeto de educação ambiental com a Oca do Conhecimento, um local onde os visitantes podem aprender um pouco mais sobre preservação do meio ambiente. Muitos acham que os militares vão e caçam os animais para trazer para o zoológico. Não existe isso. O Zoológico recebe os animais provenientes de órgãos, como o IBAMA, dos CETAS, que são animais apreendidos pela Polícia Federal, de contrabando de animais silvestres. São animais que estão em cativeiros ilegais. E, nesse centro de traje, eles vão analisar se o animal tem condição ou não de voltar para o seu habitat natural. Se ele não tem condição de voltar para o seu habitat natural, ele tem que ser colocado em algum órgão para cuidar desses animais. E o Exército tem parceria com o IBAMA, com o CETAS, e esses animais chegam para a gente aqui para o zoológico. A veterinária se emocionou ao falar do trabalho que desenvolve no zoológico. Para a gente aqui no zoológico é realmente um orgulho trabalhar aqui com esses animais. A gente vê que o resultado aparece, às vezes o animal chega muito fragilizado aqui e depois a gente consegue recuperar esse animal. E, apesar de não estar do melhor como possível, que seria na natureza, ele está em cativeiro, mas está bem. Ele está se alimentando bem, ele consegue interagir bem com a gente, com a equipe veterinária, com a bióloga e também com os nossos estagiários. A gente percebe isso nas análises que nós fazemos de comportamento, nos etogramas que nós realizamos aqui para verificar como é que está o andamento dela em cativeiro. Então, são diferentes histórias, cada animal tem uma história diferente. Chega o animal aqui com fratura, que vem através dos CETAS, aí chegam aqui, a gente faz a cirurgia. Esse animal depois não tem condição mais de ir para a selva, aí a gente fica cuidando desse animal até o fim da vida dele. Os nossos animais aqui têm uma alta longevidade, nossas onças aqui chegam a viver 20, 21 anos de idade. E isso mostra que o nosso papel aqui tem sido muito bem executado com todos os animais. E todo o trabalho desempenhado por militares como a Tenente Torres foi aprovado pelos visitantes, como explica Graziella, que visitou o zoológico pela quarta vez. Acho que ele é legal, traz várias informações sobre os animais. Em cada cela dos animais tem a habitação e as comidas, a alimentação faz informações sobre os animais. É uma iniciativa muito importante, porque tem muitas pessoas carentes que não tinham a oportunidade de visitar. e como hoje é o Dia das Crianças, é mais interessante ainda. Bem importante mesmo. Parabéns ao SIGS por essa iniciativa. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.